Quem vai, quem vem, na bandinha da escola portátil? Quem vai, quem vem, na bandinha tocar um baião? Quem vai, quem vem, na bolete e no chão é alegre, irmão Ele é bom de tocar na bandinha, o mundo mexe com a nossa emoção Quem vai, quem vem, quem vem, na bandinha tocar um baião? Quem vai, quem vem, na bandinha tocar um baião? Quem vai, quem vem, na bandinha da escola portátil? Quem vai, quem vem, na bandinha tocar um baião? Quem vai, quem vem, na bolete e no chão é alegre, irmão Ele é bom de tocar na bandinha, o mundo mexe com a nossa emoção Ele é bom de tocar na bandinha O que é isso?